Música Bindu Bindu Vahe Bindu Vahe Bindu Vahe Landa Pura Vimathe Vahe Música Bindu Bindu Vahe Bindu Vahe Bindu Vahe Bindu Vahe Bindu Vahe Bindu Vahe Landa Pura Vimathe Vahe Manda 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 Adur Galande Música 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 Manda 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 Adur Galande Música 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 Amém. 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 E aí 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 Poyak dekak yai kirivad pahennat Mal dutu vimut hitndenne rongant De gurun no dene kundene hai taniya mavint Rarnvon kodal paharavi kethera gandindi Giramalintan horagal aholat di Pomavintipamekulu bhuguranddi Kendanyant inu vadu pita gita gandindi 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 Kendanyant inu watu pita gita 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 cendia gita 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dauçam, Subai Habit Vindavan, Dutu, Danasem Angan, Kheiru, Vinkadim Yann, Yann, Than, Pasupasem Tharunani, Nokiyah Nema, Thurayan, Seem Kama, Thurayan, Oom Rama, Seetha, Seem Yillati, Aalaya, Vun Soranganja, Katakiyah Latere, Yộ, Ubham Pasalá Parasamenniwasalla Himikaru Evisoyála Dina-conductu, Danasem Anganden, Kheiru, Vinkadim A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.